Oi, tudo bem? Eu sou o Kai Smith e seja bem-vindo a TNPFan, fã de filmes de série do Filmo Pa... A Liga da Justiça, um filme de 2017 A Liga da Justiça é do universo estendido da DC Comics Ele é a continuação de Batman vs Superman Antes também teve Mulher Maravilha A Liga da Justiça é um filme de 2017, é um filme dos Estados Unidos A Liga da Justiça tem Flash, Aquaman, Batman, Superman, vários super-heróis da DC Comics baseados nos quadrinhos Liga da Justiça O filme teve um orçamento de 300 milhões Por lugar de fazer o filme Liga da Justiça, 300 milhões O filme arrecadou 657 milhões de bilheterias O filme Liga da Justiça Liga da Justiça, que eu sou muito fã dos filmes da DC Comics Liga da Justiça, eu acho que foi um bom filme Que teve uma crítica no site Hot Traumatoid, apenas 40% Tem muitas críticas mistas pro filme Os que foram mais elogiados foram o ator do Flash Atriz de Minha Maravilha, Gandalf Os atores mais elogiados do filme Esse filme já foi... já teve um filme antes que a versão do diretor Ele resolveu gravar todas as cenas de novo Fazer outro filme Os efeitos especiales do filme são feitos pela Ada Digital O filme da Liga da Justiça Primeiramente foi lançado na China dia 26 de outubro de 2017 E no Brasil dia 15 de novembro de 2017 Eu sou muito fã do universo estendido do DC O Flash do filme da Liga da Justiça Já apareceu nas séries do Flash, do Super Guild, do Lendas da Miami Já fez um crossover no episódio do Crises de Infinitas Terras Junto com o outro Flash da série, Flash Já apareceu os dois juntos Achei muito top que os dois juntos apareceu É isso Se você gostou, aqui é um canal Eu sou muito fã dos filmes da DC Esse filme é um bom filme Que eu passo na tela quente Que eu passo na TV fã Fã dos filmes da série Tchau Poder de raio Esses raios Vão te derrotar Sam O que? Raios? Tuder Seus raios Não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito RAPIDO Vou te acertar Tuder Seu poder é muito fraco Seu poder é muito fraco Meu depo É muito da hora Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Seu poder é muito Você nunca vai me derrotar Seu poder é um Irmão, oh, você viu o vídeo da NET? Oi, irmão, você não pode fazer isso, não. Oh, você esqueceu? Você vai se esconder do Tudor, o vilão Tudor. Vai subir lá a nossa história, vai se esconder dele. Não é pra postar vídeo na internet, não. Eu tinha esquecido disso. Então... Então... Foi mal. Então, quando eu desgravação, eu vou acertear a câmera. Essa aqui eu vou na câmera do meu celular, né? Ah, não. Porque assim eu... Fiquei escondendo e erro demais. Tem que poder usar os poderes. Sou super-herói, cara. Pô, esquece, não. Alô, mano. Sabe de postar vídeo na internet? Os antigos podidos. E aí E aí E aí Qual é o Skysmith? Vamos treinar nossos poderes? Tem poderes? Vamos treinar? Vou usar meu clone também Você usa o clone das sombras? O clone do Skysmith Ei, de novo Vamos treinar com o Sen Vamos então Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vou treinar Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vou treinar Vamos treinar Foi um bom soco Tu morres, senão. Mas... Se mesmo, tchau! Irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tirar a mão na frente. Está pronto. Tirar as cais da bitch. O vilão... O que está fazendo aqui? Tuder, chegou! O que você quer? Fazendo! Transporte! Que? Camerra! Camerra! Nooo! Transporte! Vou ter brincadeira! Crono das sombras! Chuta! Chuta! Crono das sombras! E... E...